Todo mundo louco Antigamente, se dançava de pertinho, agora veio a discoteca, enlouqueceu todo mundo, não sei como vai ficar Todo mundo louco, o povo está mudado, você pergunta o endereço, o povo vai você botar Ninguém liga pra ninguém, ninguém ouve ninguém, você está conversando, nem o outro atrapalha Antigamente, se dançava de pertinho, agora veio a discoteca, enlouqueceu todo mundo, não sei como vai ficar Não sei como vai ficar Não sei como vai ficar Não sei como vai ficar